Música Pagorrão, um saldoso senhor Carreiro de Paimena, um bagote que o povo quer Música Na feira de um grande abismo eu vejo o mundo pendente Ei que vai quebrar o nariz, quem errado está vivendo Na unha de quem não presta tem gente boa sofrendo Tem homem de duas caras, tem palavras se vendendo Chega de tanta sujeira eu vou conversar barrendo Música Pra não casar na justiça tem malandro se escondendo Casamento é muito pouco, filharada está nascendo Na criação tem pai, tem avô que está gemendo Também a costa do sogro tem gelo que está vivendo Chega de tanta sujeira eu vou conversar barrendo Música Igual que um cão e gato vai e filho se morder Quando o pai vai dar conselho só foi se vai recebendo Do jeito que o diabo gosta tudo vai acontecendo Os velhos fora de casa tem muitos filhos querendo Chega de tanta sujeira eu vou conversar barrendo A moral está tão baixa lá no alto Deus sabendo E a falta de respeito dia a dia vai crescendo Palavra que arrepia vejo que anda dizendo Vou pôr o mundo no eixo sem que eu morra combatendo Chega de tanta sujeira eu vou conversar barrendo Música E aí, Mordão! Música Falamos hoje, né? Já nos cumprimentamos no começo do programa Mas é um prazer ter o senhor aqui conosco novamente É bom também, né? Eu quero alguma afinidade disso Isso! Isso aí Eu vou oferecer essa música, vamos cantar para a Elayne, né? A Elayne, a Elayne gosta muito dessa música? Nós cantamos, eu cansei, mas esse dia ela pode dar uma de tanta aquela música Vamos cantar para ela, a Elayne Então manda para o marido dela, porque senão depois a gente pega O homem é óbvio, o Marueira Eu não conheço ele A Elayne, o Zeca e a família da Elayne O prato do dia Música Música Sobre as margens deu uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E o frango caipira E o frango caipira era o prato do dia Música Profesário, homem de respeito Ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa E a caissonese era uma das filhas Foi chegando naquela tensão O viajante já fora de hora Eu dizendo para a garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Música Eu estou bastante atrasado Terminando e eu já vou embora Ela então respondeu num sorriso Mamãe, tá de pé, pode crer, não demora Música Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Também eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora Também não entendo Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar o seu pai A mocinha Minha filha Mata e outra franga Pode temperar Porém não cozinha Vou levar essa franga na mesa Se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu despeço É ver homem barbado fazendo graça Foi chegando o velho e dizendo Vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira No chimitingre O negócio foi limpar o prazo Enquanto o proprietário Lhe disse cortei Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda Que pede o pregui Aô música Cambuí pai Cambuí filho Nós recebemos uma carta aqui Programa Amigos de Viola Eu gostaria que você Lesse pra mim a frase Que tá aqui embaixo Que eu achei muito bonito Essa frase Enquanto você lê a frase Eu vou pegar a carta aqui Pra falar Alguma coisinha Que o pessoal lá Mandou